Assista até o final, temos uma surpresa durante o vídeo Eeeepa! Vamos nos mudar! Anda irmã, hein? Tá louco? Ai, para sua chata Chata é você Ah, é porque ela não quer se mudar, ela tá desse jeito, mas eu quero Aí vou pra uma casa muito mais bonita e legal Ai não, minha nossa, eu esqueci o meu ursinho Tete Ai não, não posso ir embora sem ele, minha nossa, aqui você tá, ursinho Ai, pegando as últimas coisas Ufa, ai que bom Pronto, vou deixar aqui dentro Pode ir! Tchau! A gente se vê na nova casa Ufa, finalmente o caminho da mudança já está pronto Agora é a nossa vez de ir embora Anda meninas, está na nossa hora Bem, está todo mundo aqui? Tá sim mãe Ok então, vamos embora agora Ai minha nossa Tete, onde você está? Encontrei Ai meu Deus, quase a gente vai embora sem você Ai, coitadinha Nossa, imagina Eu sem você, Tete Ai, vamos logo O que? É o carro da mamãe Minha nossa, ela está de embora sem mim Mamãe, me espera Mamãe Mamãe, me espera Mamãe Mamãe Não Mamãe Por favor, me espera Mamãe Mamãe Não Ai não A mamãe vai embora sem mim, Tete Eu vou ficar aqui sozinha E agora, Tete Que vai ser da gente Vamos, Tete Vamos voltar pra casa Não temos bom dia agora A mamãe se vai A minha irmã também se vai Ai minha nossa Ai Tete Tá tão assustada aqui Tá tudo escuro Tá sem luz E agora que vai ser da gente, Tete Vamos ter que sobreviver aqui sozinhos Ai minha mãe Por que você me esqueceu? Eu já fui buscar o Tete Ai minhas filhas Vocês vão armar a nova casa Ai meu Deus filha Eu sei que você não quer se mudar Mas pense bem A sua irmã, ela quer Ai minha irmã A sua irmã está muito quieta, né? Ela deve estar dormindo, mãe A verdade Nossa A mamiblox Ela deve ter arrumado a noite inteira A malinha dela E agora tá cansada Ai pelo menos Quando chegar na nova casa Ela vai estar acordada Ai que bom Finalmente nós nos mudamos Para uma casa melhor Bem vamos ficar aqui, Tete E a nossa única luz que tem Nessa casa de noite Vai ficar muito escuro Ai a mamãe deve ter pedido Para cortar a luz Pois é Não se preocupe Tete Eu estou com você Você não vai ficar sozinha Tá bom Que bom que você está comigo Tete Afinal vamos passar o resto da vida Sozinha Nessa casa Que cheiro de queimado é esse, hein? Ah, o que? Minha nossa Tete A casa está pegando fogo Anda, vamos Corre, corre A gente não pode ficar aqui Anda Tete Vamos Corre, corre Socorro Tete Foi por fogo Ai minha nossa Perdemos tudo A casa está pegando fogo Não tem para onde a gente ir E morar Vamos embora Tete Agora que não fazemos a nossa casa Ai minha nossa Tete Começou a chover Não tem lugar para ficar Ata, corre, corre Vamos ficar debaixo Daqui daquele biquedo Do parquinho Ai minha nossa Será que tem coelho Que ficar aqui Ai não A gente pode escorregar Vamos ficar aqui Tá bom A gente está um pouquinho Protegido Da chuva Ai A gente tem que tentar dormir A gente tem que tentar dormir Agora Ai Porque amanhã é outro dia A gente vai procurar Outro cantinho Para a gente ficar Tá bom Tete Não se preocupa Tá bom Meninas Finalmente Chegamos A nossa nova casa Ai o caminho de mudança Já chegou Agora vamos Descarregar Tudo Anda Vamos meninas Desçam do carro Ai que coisa chata Ai Natália Você vai amar a casa Não vá não odeia a casa Ai ai Mami Blox Anda Desça do carro Mami Blox Filha Acorde Anda Vamos Desça do carro Mami Blox Minha nossa Ela não está aqui Filha Filha Onde você está Mami Blox Por favor Não brinque Essa hora Comigo Ai meu Deus Onde ela está Filha O que é mãe Onde é que está Sua irmã Ué Ela estava no carro Ué Como assim Ela não está lá Ah mãe Aquela chata Ela entrou no carro Falou que Estava contente Se mudar Eu não sei Ué Ela estava lá E como você tem certeza disso Ah Eu não sei Filha Eu não acredito Você ficou esse tempo todo No tablet E nem ouviu Que sua irmã Não estava no carro Ah O que mãe Ué mãe Então Quer dizer Que ela não está no carro Não Ai meu Deus Eu não acredito A gente esqueceu A sua irmã Na outra casa Ai minha nossa Uma menina Orfão Coitado teu Menina Menina Acorde Oi 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 O que é pai Anda Acorde Orfão Peraí Eu vou acordar Oi Márcia O que você está fazendo aqui Hein Ah Eu Minha mãe me esqueceu Na mudança de casa Você está mentindo Não Então não É verdade Pergunte ao tete Ah O seu ursinho não sabe falar Com certeza você é uma orfa Não sou eu Hein Bem Você sendo uma orfa Então você tem que ir pro orfanato Mas eu não sou orfa Minha mamãe me esqueceu Eu já falei Márcia Não você é uma orfa Se você está morando na rua É uma orfa E tem que ir pro orfanato Ouviu Você não tem mãe Tenho sim Eu choro Anda Vamos lá Você não pode ficar aqui Ai Me solta Márcia Não Vou te levar pro orfanato Tá bom Eu sou a tia do orfanato E não se preocupe Alguém vai adotar você Mas eu já tenho a mãe E tenho uma irmã também Ai para de mentir Menina Não se preocupe Você vai ser adotada Por uma família Muito legal Mas eu não quero Eu tenho mãe Anda Fique aí Tá bom No chequeirinho Que em breve Você vai ser adotada Mas tia Eu tenho mãe Não tem Ai meu Deus Esses órfãos fazem de tudo Pra mim pro orfanato Ai minha nossa Ela acha que eu sou orfa Mas ela só Eu tenho uma mãe Ela já me esqueceu Olha só menina Parece que chegou gente Olá Olá senhora Ai como assim Chega a gente aqui Eu quero adotar uma criança Ai que sorte a sua senhora A gente achou Uma menina abandonada na rua E hoje ela veio pro orfanato Ai que bom Muito obrigada De nada Olá menina Tudo bem com você? Ah não Ai coitadinha É óbvio que não tá bem né Estar num orfanato Sim Bem então Eu vou adotar você Tá bom menina Não quero Ai que fofinha Não se preocupe Você vai se acostumar comigo Tá bom Mas eu não quero Ai meu Deus Essas crianças de hoje em dia Ah moça Eu vou adotar ela Tá bom Ai que bom senhora Ela é um pouco Assim rebelde né Mas com o tempo Ela vai se acostumar a senhora Mas eu falei Que eu não quero ser adotada Eu tenho uma mãe Bem já assinamos os papéis Agora você é minha filha Não Mas eu tenho uma mãe Ai para de mentir A menina anda Vamos Entra lá na limusine Tá bom Tá bom Ai como esse povo Vai entender Eu já tenho uma mamãe Vamos Ai meu Deus Não tá acreditando Finalmente Consegui adotar uma menina Ai ai Eu vou cuidar tão bem Da minha filha Nossa Ela tá achando Que eu sou filha dela Vamos filha Será que tá minha mamãe de verdade Pronto Chegamos Vamos filha Desça do carro Essa é a nossa casa Olha só Que linda Gigante Olha só Realmente É muito grande Parece uma mansão Mas é uma mansão Bobinha Ai ai Anda Entre Tá bom Ai minha Nossa Aqui a mãe Tinha uma casa Muito grande E bonita Mas eu preferia Minha casinha Com a minha mamãe Ei Do que você tá falando? Da casa Da minha mamãe Aqui ela comprou A nova Que a gente ia se botar Ai bobinha Eu sou sua mãe agora Eu hein Para de falar Da sua mãe antiga Que sei lá Quem seja Mas ela é minha mamãe Ai não interessa Você tava abandonada Na rua Porque ela te abandonou Ela não me abandonou Ela me esqueceu Para moça Ai Bem Vamos lá em cima Ver o seu quarto Tá bom Vamos lá ver Meu quarto Ai Quase era Meu quarto Bem Aqui está seu quarto Anda Entre Tá bom Ah Minha nossa Que quarto bonito Ué Você não tá feliz Minha filha? Não Eu quero a minha mãe Mas eu sou sua mãe Meu Deus Quando é que Ai Quer saber Vamos fazer umas compras Pra quê? Pra você trocar essa roupa aí Você precisa de roupas chiques Afinal você é minha filha agora Ah tá bom Anda vamos Você vai ter muitas roupinhas novas Eu já quero a minha mamãe de verdade Estamos chegando A melhor loja de grife daqui de Brook River Tá bom Aí você vai ficar uma gracinha Pronto Chegamos Anda Pode descer minha filha Tá bom Mas eu não sou sua filha Eu já tenho uma mãe Ai meu Deus Quando você vai parar de falar isso menina Eu falei que eu já sou sua mãe Meu Deus do céu Anda Vamos Você vai ficar uma linteza Uma gracinha Ah tá bom Então Bem Vamos escolher roupas pra você Ai Olha só Que roupas mais lindas Você vai vestir Essa daqui Essa daqui Essa daqui Essa daqui também Nossa Quanta roupa Eu Eu não quero tudo isso Eu já quero minha mamãe Ai Estamos chegando Espero que ela esteja aqui Ai meu Deus Pronto Chegamos Filha Filha Irmã Onde você está Filha Filha Ai minha Nossa casa pegou fogo Ai meu Deus Onde está minha filha Ah mãe Graças a Deus Ela não estava aí dentro Pois é Mas eu quero saber Onde ela está Será que ela está Por aí Passando frio E fome Coitadinha Ela é tão pequena Vamos minha filha Vamos Ainda temos que Procurar ela Pronto Vamos tirar uma foto Minha Nossa Olha só Que gracinha Você está Minha filha Ai Você é toda Que eu sempre sonho Eu vou mostrar Eu vou mostrar Para minhas amigas Olha só Como eu visto Minha filha Ai que fofinha Que linda Ai deixa eu mandar Aqui Ai vou até mandar No meu Instagram Olha só Gente É minha filha Que lindeza Ai Teddy Seja sincero Comigo Eu estou Horrível Ai tanta coisa Que a gente Colocou em mim Para chamar Boneca Barbie Pois eu não sou Sintete Ai eu quero Minha mamãe Logo Ai minha filha Ai que bom Adorei Enfim Anda vamos A gente tem que partir Agora Ah para onde? Não é como assim Para onde? Eu vou para casa Minha filha Ah tá bom Ai ai que perto né Ah o que? Não Essa casa É de verão Sabe Só para mim Vem aqui Durante as férias A minha casa Fica em outro país Anda vamos O que? Como assim Outro país? Ela vai me levar Para outro país? Não Ai meu Deus Eu tenho que ficar Com a minha mamãe Anda filha Vamos A gente tem que viajar Logo Ai minha nossa Uh vamos Para outro país Para minha casa De verdade Ai não Ai não É onde minha mamãe Está morando Agora Anda filha Chegamos ao aeroporto Vem Anda vem Mas Senhora Eu falei que eu não posso Eu tenho mamãe Ai minha filha Quer saber É bom a gente viajar Assim você vai esquecer É ser sua mãe Que te abandonou Sabe Mas ela não me abandonou Eu já falei mil vezes A gente ia se mudar Ai Eu fui buscar o tédio Tinha esquecido o tédio em casa Ai a minha mamãe Me esqueceu Ela achou que eu estava no carro E foi embora Meu Deus Essas crianças Tem uma imaginação Muito fértil né Ai até parece Que a sua mamãe Não vai ser Te abandonado Ai senão você não estaria no orfanato E nem na rua Bem vamos minha filha Porque ninguém acredita em mim Só porque eu sou pequenininha Anda vamos Aqui vamos viajar Tá bom? Tá Ai ai Você vai amar a minha casa nova Ai meu Deus Eu só não consigo encontrar a minha filha Em lugar nenhum Ué Meu celular está tocando Meu Deus Será que Que alguém Tem uma notícia da minha filha? Alô Oi O que? Você viu uma menina Desse idade Indo para o aeroporto? Ai meu Deus Só pode ser a minha filha Ai meu Deus O que ela está fazendo lá? Ai O que? O que? Você quer dizer que Ela está indo para outro país? Ai meu Deus Ai minha filha Ai Meu Deus Eu estou correndo Senão ela vai para outro país Filha Filha Ai meu Deus Não tem ninguém Nas vales de impacto Não pode ser Ai Ai Eu não acredito Minha filha foi embora Ai minha nossa Ali Ali está O avião está decolando Não Filha Filha Eu nunca mais vou ver Minha pequenininha Ela foi para outro país Com outra pessoa Que eu não conheço Ai meu Deus Eu sou muito desatenta Agora minha filha Vai para outro lugar Que eu jamais irei ver ela Ai minha filha Onde você está? Ai meu Deus Eu vou ter que voltar para casa Sem ela Mamãe Mamãe Você Conseguiu encontrar ela? Não Minha filha Ela se foi para sempre Como assim mamãe? Eu não sei Ela foi levada de avião Para algum lugar Para algum lugar Que eu não sei Eu acredito Que seja outro país Mas mãe Como isso aconteceu? Alguém pegou ela Não sei Ai meu Deus Eu me arrependo tanto De não ter prestado Atenção nela Tão pequenininha E está sozinha No mundo Ai mãe Eu também me sinto Ocupada Por não ter prestado A atenção Que ela estava no carro Calma minha filha Ai meu Deus A culpa não é sua É só minha Tá bom? Ai minha filha Onde você está? Onde você está? Estamos chegando Na minha casa Minha filha Não é já? Sim Ai não era tão longe Assim Eu não falei Que de avião É rapidinho Tá bom Eu só queria Minha mamãe Ai meu Deus Eu já falei Eu sou sua mãe Agora Pronto Chegamos Essa é a nossa casa Ah tá bom Ai ai Minhas amigas Adoraram suas fotos Ela falou que você É minha filha Perfeita Sabe? Filha Volte aqui Pera aí Meu Deus Filha Volta aqui Ah Tô ouvindo a voz Da mamãe chorando Minha filha Onde você está? É a mamãe Não tá acreditando Mamãe 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 Filha Eu não acredito Você está aqui Ai mamãe Mamãe É você Filha Filha O que você está fazendo aí Meu Deus Menina do céu Filha Volta aqui Como assim Como assim Minha filha Ei O que você está fazendo aqui Filha É minha mamãe De verdade Essa é minha mamãe O que? Como assim? Eu já falei que eu sou sua mãe Menina Eu te adotei É possível Moça Ela é minha filha Tá bom Como assim A sua filha Como assim Ela é sua filha Tá bom Eu adotei ela no orfanato Eu tenho todos os papéis assinados Mas ela é minha mamãe Eu já falei Moça Ei Para com isso Ela é minha irmãzinha Por favor Moça Ela é minha filha Tá bom Eu tenho registro e tudo É Mas por que então Ela estava no orfanato Eu já te expliquei Moça Eu Mamãe me esqueceu Tá bom Eu não sou orfa Aquela minha mulher Me colocou no orfanato Mas eu não sou Tá bom Então obrigada por tudo Mas eu já encontrei Minha mamãe De verdade Ah Tudo bem então Bem Eu queria muito uma filhinha Assim que nem você Mas fazer o que né Já que você tem uma mãe De verdade Como você falou E eu não acreditei Ai Enfim Eu vou indo Tá bom Boa sorte Com a sua família Que bom que vocês Se reencontraram Ah Moça Que isso Muito obrigada E foi bom ser sua filha Por um tempinho Nossa Vocês me dão Tantas coisas legais Vai ser muito legal Ah Obrigada Se quiser Pode ir lá me visitar Sempre Tá bom Tá bom Nós vamos Tá bom então Vou voltar pra casa Minha nossa Minha filha Ai que bom que você voltou Por sorte Essa moça Mora bem do lado da gente Determina minha nossa Que susto foi esse Ai que sorte Essa minha mãe adotiva Morava bem perto da casa nova Que a minha mamãe comprou Finalmente nos reencontramos Ai sim Minha filha Finalmente Epa Ai que tinha maravilhoso Ai só tá faltando uma pessoa Vizinhas Eu cheguei Epa Ela chegou Ai mamãe adotiva Por um dia Ai oi Minha filha adotiva Por um dia Ai muito obrigada Por me convidarem Para o churrasco Que isso amiga De nada Ai o mínimo que a gente pode fazer Afinal você cuidou da minha filha Muito bem Ah muito obrigada Muito obrigada mesmo Enfim Eu já até entrei Em processo de adoção De outra criança Ai que bom Com certeza você vai conseguir Uma criança tão boa Que nem minha filha Ai que bom Então pessoal Tudo terminou feliz Como sempre Epa Estrelinha Estrelinha Já pensou em conseguir Todas as Game Passes De Brookhaven E ainda conseguir 4 mil Robux Na sua conta O sorteio desse mês Já está disponível Em alguns dias Irei sortear Duas estrelinhas A mais ativa Do canal E a outra Vou fazer por sorteio Para participar Você tem que deixar O like Ser inscrito Do canal E comentar no vídeo Por que você quer ganhar E o seu nick No Roblox Lembrando que Quanto mais vídeos Da MamiBlox Você assiste Mais chances Você tem de ser sorteado Então Boa sorte Tchau 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 Tchau